Música Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira e para abrir o jornal de hoje a gente confere os destaques da última sessão preparamos um resumo com os principais documentos apreciados pelos vereadores e também os assuntos abordados pelos parlamentares durante o pinga-fogo Entre os trabalhos em plenário durante a 70ª sessão do ano os vereadores aprovaram 23 documentos, sendo a maior parte deles requerimentos Entre os documentos aprovados, também estava uma moção apresentada pelo vereador Milton Veira Filho que manifesta apoio a um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa de São Paulo com o objetivo de criar medidas protetivas para que pais ou responsáveis saibam o conteúdo dos livros que os filhos menores de idade têm acesso para compra nas livrarias Na tribuna, o vereador doutor José Cláudio homenageou um servidor público da Câmara que faleceu nesta semana Outros vereadores também emprestaram sentimentos Roberto Chagas destacou a importância de serviços de manutenção pública na cidade e apresentou melhorias realizadas na região norte Já o vereador Rafael Pascucci abordou o trabalho de fiscalização em São José assim como ações de saúde e bem-estar oferecidas aos moradores O dia do servidor público foi retratado pela vereadora Amélia Naomi que pediu maior apoio à categoria Renato Santiago destacou o pedido feito por ele para a reabertura das atividades das casas do idoso E o vereador Fernando Petit apresentou o trabalho da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo que tem se reunido com o comércio para a implantação de locais específicos para acolher autistas em supermercados Quem também usou a tribuna foi o vereador Lino Bispo que destacou ações do Partido Liberal em apoio ao governo federal e ao presidente Jair Bolsonaro A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube E vamos falar de emprego? Para quem busca uma vaga de trabalho é bom ficar atento na nossa agenda de serviços com as oportunidades disponíveis no Pate de São José O Pate, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de emprego para ajudante de armador de ferragem ajudante de medidor ajudante de pedreiro auxiliar de serviços gerais corretor de imóveis cozinheiro empregada doméstica estágio em administração estágio em marketing lavador mecânico e alinhador meio oficial pedreiro operador de telemarketing pedreiro pintor de obras pintor de obras em alturas pintor interno polidor de veículos representante comercial serviços gerais tapeceiro técnico de refrigeração vendedor de serviço e vendedor técnico ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de assistente de informática e operador de telemarketing para se candidatar é fácil é só comparecer ao PATE levando RG CPF carteira de trabalho e o cartão cidadão o PATE fica na Praça Afonso Pena número 175 no centro e ainda falando de oportunidades eu lembro aqui no jornal que o concurso da Câmara já está com inscrições abertas são 25 vagas para o cargo de técnico legislativo e para se inscrever é preciso acessar o site da Fundação VUNESP que é vunesp.com.br no nosso portal no portal da Câmara lá na página inicial também criamos uma área especial sobre o concurso com todas as informações e também o edital então é só acessar e um bom estudo a todos E mudando um pouco de assunto e falando agora de saúde a gente confere como está a situação da pandemia de Covid-19 aqui em São José vamos ver no nosso boletim epidemiológico? E aí E aí E aí E aí O NIR Esporte e Educação é a meta do programa Escolativa que agora virou lei na cidade a partir de um projeto aprovado pelos vereadores A matéria que é de autoria do vereador Renato Santiago busca oficializar o programa em São José que hoje atende mais de mil jovens matriculados nas escolas municipais da cidade O NIR Esporte, Educação e Qualidade de Vida Esse é o principal objetivo do programa Escola Ativa que surgiu na cidade em 2017 mas virou lei neste ano após a aprovação no plenário em setembro O projeto oficializa a implantação de atividades esportivas nas escolas municipais de São José durante o contraturno escolar contribuindo com a carga horária de tempo integral Para o vereador Renato Santiago autor do projeto de lei o programa Escola Ativa pretende utilizar o esporte como uma ferramenta de educação A essência dele é tirar esses meninos um pouco da rua A ideia é segurar esse aluno o máximo possível dentro da escola com disciplinas atrativas que eles gostem Em 2020, pouco antes do início da pandemia o projeto chegou a atender mais de 5.600 alunos de 6 a 15 anos de 47 escolas do ensino fundamental Neste ano, a iniciativa foi retomada em agosto com pouco mais de mil vagas e um dos planos da Secretaria de Educação é aumentar o número de participantes em 2022 A nossa pretensão é que em 2022 nós tenhamos o programa cheio nós vamos trabalhar com o número de 5.500 a 6.000 vagas em 2022 Além do aumento do número de vagas a Secretaria de Educação deve abrir espaço para mais modalidades a partir do próximo ano Na edição de 2021 o foco foi em esportes de quadra como futsal, vôlei e basquete Entre as novidades que podem surgir no projeto em 2022 estão o tênis de mesa, o taekwondo e o badminton O interesse é fazer com que as modalidades de quadra sejam o carro forte do programa e também ofereçamos modalidades diferentes para as crianças para que elas tenham oportunidade no espaço multiuso que é o espaço da quadra e também salões, sala de aula e pátio outras modalidades esportivas e consigam fazer com que o nome escola ativa esteja na crista da onda lá dentro da escola O programa escola ativa ainda fomenta a implementação dos jogos escolares dos jogos escolares para desportivos e do intercâmbio esportivo entre as unidades de ensino do município e para ampliar a diversão e a brincadeira durante essas competições uma modalidade velha conhecida de todos será destaque a queimada A nossa ideia de ter o escola ativa forte é fazer uns jogos municipais fortes fazer os jogos da REN forte com essas modalidades que a gente desenvolve na quadra e também as modalidades que nós vamos lançar para o ano que vem e a gente pretende também nos jogos da REN de 2022 fazer a competição de queimada fazer a competição de tabuleiro fazer a competição das modalidades de quadra E projetos como este que incentivam a prática de esportes entre estudantes da rede pública podem se tornar cada vez mais comuns na cidade Para Renato Santiago a recém-criada Frente Parlamentar do Esporte da qual ele também é membro pode discutir novos programas de fomento à prática esportiva Isso sem dúvida alguma vai ser discutido dentro dessa frente parlamentar porque um aluno, uma criança saudável desde a sua infância consequentemente a gente vai gerar um jovem, um adulto que vai ter menos problemas de saúde e aí a gente gera economia E se esses jovens que estão praticando esporte nas escolas vão seguir na carreira esportiva até se tornarem atletas é difícil saber Mas o pontapé inicial já foi dado para que surjam novos medalhistas olímpicos no futuro Ressaltando que não é um projeto de formação de atleta é um projeto de formação de cidadãos através do esporte Naturalmente, crianças já aparecem com um dom em alguma modalidade e aí na escola esse dom vai ser despertado e observado pelos profissionais de educação física da rede municipal que fazem um grande trabalho à frente do escola ativa e aí naturalmente esses atletas, esses alunos eles vão ser pinçados e levados a um outro programa que existe na cidade, que é o programa Atleta Cidadão É bem importante que a criança esteja fazendo atividades e se fazendo esporte dentro da escola num ambiente seguro, num ambiente controlado é muito bom para todos Se ela não chegar a ser um talento esportivo ela vai ter aquele esporte como hobby e vai levá-lo para a vida toda E agora a gente confere como fica o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira Nesta quarta-feira, durante a tarde e noite deve ter chuva leve e duradoura A temperatura máxima é de 23 graus, mínima 18 Na quinta, a temperatura cai e o tempo continua chuvoso A máxima é de 21 graus, mínima 15 E o nosso boletim chegou ao fim Eu agradeço a sua companhia E aproveito também para informar que por conta do feriado do Dia do Servidor e também de finados a gente retoma o jornal na próxima quarta-feira E é claro, sempre com as principais informações que envolvem a Câmara de São José e a nossa cidade Um bom feriado a todos e até semana que vem E é claro, sempre com as principais informações